Durante a 47ª edição da Expo Inter, ocorreu o lançamento da 35ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas. Os representantes da Embrapa, Federa Arroz e Senar RS divulgaram o tema da próxima edição, produção de alimentos no Pampa Gaúcho, uma visão de futuro. O lançamento ocorreu em uma reunião na casa do Senar RS, no Parque de Exposições Assis Brasil. No evento, representantes das instituições responsáveis pela realização da abertura da colheita divulgaram informações oficiais e as expectativas para a edição 2025. Trazer sempre algo diferente, algo que realmente agregue muito a um setor que muito nos orgulha e que nós vamos continuar defendendo com toda a força. Segundo o Instituto Rio Grandense do Arroz, o estado recuperou uma área de produção orizícola de 48.153 hectares, representando um aumento de 5,3% em relação a 2024. O tema será a produção de alimentos no Pampa Gaúcho, uma visão de futuro. O objetivo é abordar as capacidades e variedades produtivas da região, através dos aspectos técnicos das culturas. Não só arroz, mas soja, milho e também as pastagens, para nós termos a pecuária no sistema de produção, são fundamentais. E a abertura é uma grande oportunidade porque ela traz um insumo que é fundamental nesta questão, que é a informação. Co-realizador do evento, o Senar RS espera que a parceria com a Embrapa e Federa Arroz traga segurança para os produtores presentes na abertura. Como destaca o superintendente do serviço, Eduardo Condorelli. É um privilégio estarmos junto com a Embrapa e junto com a Federa Arroz na organização e a realização da abertura oficial da colheita do arroz. A Embrapa, que tem sido sempre uma fonte muito grande de informação e de base para o trabalho do Senar, estando, obviamente, recebendo, sediando este evento, é algo que nos facilita muito a vida porque a Embrapa é algo fundamental para entidades como a nossa, assim como é para todos os produtores rurais do nosso estado e do nosso país. De acordo com Clênio Pilon, diretor executivo de pesquisa e inovação da Embrapa, o evento será uma oportunidade para que os produtores atingidos pelas enchentes tenham acesso a informações e tecnologias para a recuperação dos danos no estado. Para que a gente possa cada vez mais reduzir essa distância entre o que já existe de informação, de dados, de conhecimento, de tecnologia, do agricultor, dos técnicos, especialmente também daqueles que ajudam a formular a política pública. Isso também é um papel importante de um evento como esse, identificar não só as boas políticas públicas que já existem, mas também a gente poder, com base em ciência, com base em dados, e com base na boa discussão, identificar aquelas políticas que ainda faltam. Desde 2019, a abertura é sediada no Capão do Leão, na Estação Experimental Terras Baixas, da Embrapa Clima Temperato. Para Waldir Stumpf Jr., chefe-geral da unidade, o evento é uma oportunidade para a troca de experiências e debates entre produtores, pesquisadores e técnicos. Nós buscarmos novas informações, novos conhecimentos, para poder, cada um dentro da sua condição, de alguma forma introduzir ou trazer para a sua atividade essas novas tecnologias, novas experiências, para que tenha cada vez melhores resultados na sua atividade. A 35ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas ocorre entre os dias 18 e 20 de fevereiro de 2025. O ato oficial da colheita acontece no último dia, às 16 horas, na lavoura Breno Prats. O ato oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas.